Oi, gente! Oi, galera! Olá, chicletinhos! Hoje nós estamos aqui tudo de preto em homenagem à Vandinha, porque a gente vai fazer uma surpresa para ela, né, papai? Vamos fazer uma surpresa bem gostosa, gente! Eu adoro, papai adora e, ó, a Isadora também adora. O que vai ser, papai? O que a gente vai fazer para Vandinha? Pessoal, a gente vai fazer um bolo bem gostoso, decorado, tudo da Vandinha. Bolo tudo de preto e branco, vai estar gostoso. Vai, vai ficar bonito também. Tomara que ela goste, vai ficar bonito, gostoso e tomara que ela goste. Tomara, gente. Vamos lá, gente! Vamos lá! E, para não ter erro, o bolo já está pronto, né, pessoal? Com massa preta e massa branca. Apesar que, quando assa, né, pessoal? Olha só, não fica tão branquinho, né? Mas é uma massa preta e branca, né, papai? É uma massa preta e branca, né, gente? Então é o que está valendo. E, ó, a gente comprou esse W aqui para decorar, que é de Vandinha, né? Ah, é legal. Acho que é legal. Olha só o que a gente comprou, pessoal. Candy Pen. É uma caneta que dá para escrever, só que ela dá para comer o que você escreve. Meu Deus, a Isadora já quer. Gente, a Isadora adora comer, né? Essa é da Vandinha, filha! Você vai ajudar para a Vandinha? Vamos dar para a Vandinha, sim? Sim? Sim. Ela não está querendo. Ela quer para ela, hein? Acho que ela quer para ela. Daí também comprei esse corante aqui, ó, pessoal. Bem pretinho, porque a gente vai fazer uma cobertura, né? E cobertura preta. Ó, a Isadora já quer o corante também. Gostou. A Isadora quer tudo, né? Vamos colocar uma banana? Quer banana, Isadora? Por dentro até que ela é branquinha, né? Mas não sei. Vai que a Vandinha não gosta, né, papai? É. Porque ela é muito amarela por fora. E a Vandinha, vocês sabem que ela é meio fresquinha, né, pessoal? Vai ter alergia, vai ter alergia. Vai ter, vai começar a se coçar e soltar a carne do osso, sei lá. Meu Deus. E olha isso aqui, gente. Isso é legal, hein? Olha que lindo esses confeitos. Ela focalizou aqui, ó. Preto e branco. Tem bolinha, tem granulado, tem estrelinha. Hum, acho que ela vai curtir. Esse não tem como não gostar, hein? É, então vamos começar a preparar? Vamos lá, gente. Vamos começar. Vamos, Dora. Vamos, Dora. Eee! Gente, vamos começar então a fazer a cobertura? Vamos lá. Minha, minha, minha. E o que que já foi aí, mamãe? Olha só. Já coloquei aqui leite condensado, pessoal. Olha só. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo gosta. Gosta. Então a bandinha gosta de brigadeiro, então ela vai gostar de leite condensado. É. Que é como a gente faz o brigadeiro. Acho que vai gostar sim. E eu pensei em daí já colocar esse cor de preto. Eu nunca testei, eu não sei se vai ficar bem pretinho. Sim, ah, no leite condensado vai ficar preto? Acho que vai ficar. É? Acho que vai ficar bom. Não, mas eu nunca testei. Ih, tá fechado, gente. Acabamos de comprar, deixa abrir. A Isadora quer ver também. Isadora quer ver, Isadora? Segura a caneta, Isadora. Ai, ai, ai. Eu tô segurando ela aqui firme, falando que é isso mesmo. Segura firme. Tenho medo dela mexer aqui e pingar por tudo. Ah, ela mexe em tudo, né, Isadora? Olha aqui pro papai. Você mexe em tudo, né? Você mexe em tudo. Enquanto isso, pra isso aí que tal, a gente fazer ela fazer a dança da bandinha, que ela adora. Como é que é a dança? Faz o dancinho, filha? Como é que é a dança da bandinha? A mamãe vai fazer com você, ó. Como é que é? Faz aqui pro papai. Gente, acho que ela tá vibratada aqui no corante mesmo. Eu faço todo dia, toda hora, mas agora eu não vou fazer só o que você pediu. Gente, ela perde o tempo todo pra colocar essa música, e daí a gente coloca naqueles uma hora. Uma hora só de gente fazendo. E ela fica imitando há uma hora lá, a luzinha. Vamos dançar, vai, mostra pro pessoal. Minha filha desanimada, nossa amada. Vamos colocar então. Vamos colocar. Ai, 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 ó. Vamos colocar uma gotinha. A Isadora tá ansiosa aqui pra ver. Vai lá. Adoro. Será que só uma gotinha dá? Ai, vem ver de perto, papai. Vem ver de perto. Vamos ver a mágica. Ai, tá duro. Olha como é treino de mão, gente. Gente. É muito duro. É que eu quero só uma gotinha. Ai, foi. Olha que breitinho. Nossa, mas será que só uma gota dá? Acho que vai ter que ser mais de uma, mas olha. Nossa, é bem preto o negócio, hein? Olha que legal. Olha, parece que tem umas dez gotas já. Nossa, você viu como uma gotinha rende? Meu Deus. Olha, já tá ficando bem cinzinha. Oi, filha. É, ficou cinza. Vou falar alguma coisa, oi? O que foi, Isadora? Você quer mexer? Então mexe. A Isadora quer ajudar a mexer. Eu não penso o quê. Já dá pra fazer outra gota enquanto isso. É, também acho. Ai, gente. Olha a carinha dela já consertou. Olha, tem que sacudir pra fazer a gota, gente. Três gotas? Não, foi uma gotinha, só porque ela dividiu em dois pedacinhos. Ó, ó. Isadora tá ajudando. Tá ajudando a gotinha. Mexendo, Isadora. Mexendo. Mais gota? Coloquei. Gente, agora eu coloco pra dez gotas. Agora vai. Agora vai. Vai lá, mexendo, mexendo. Mexe, Dora. Vai, eu vou deixar você mexer. Ai, que vida. Ah, a carinha dela. Mexendo. Olha a carinha dela mexendo. Vai lá, mexe, Isadora. Ai, que medo. Não pode tirar pra fora, senão vai sujar tudo. Deixa a mamãe mexer. Vocês acham que eu deixo assim cinza, pessoal? Ou será que eu deixo mais pretinho? Eu acho que dá pra pôr mais umas gotinhas aí. Acha, papai. Vamos colocar umas gotinhas. Ó, a mamãe vai colocar então aqui. Talvez no bolo já fique preto já, mas... Só pra garantir, né? Que a Vandinha vai gostar. Olha só as cores. Vamos mostrar pro papai. Olha que lindo. Ficou legal, hein? Ó. Vai lá, mexa lá. Olha, agora tá ficando preto. Olha, Zinho. Nossa, agora ficou. Agora sim. Agora sim. A Isadora quer mexer. Vai, Isadora. Vai, Isadora. Assim, assim, Isadora. Aqui, pega aqui. E aí mexe assim. Vai, princesa. Ai, meu Deus. Vai lá. Ô, fala aí, pessoal. A Vandinha tem que gostar desse bolo, né? Porque olha quanto carinho que a Isadora tá fazendo. Tá fazendo no capricho, né, Isadorinha? Tá fazendo no capricho. Vamos colocar a cobertura, assim, pra ela ficar assim meio marmorizada, que fala. Eu adoro assistir bem copo, gente. Vamos. Ela quer pegar já aqui. Ela quer pôr mais. Você quer mais, velha? Meu Deus. Mas tá bom já, não? A Vandinha vai sentir só gosto de preto aqui, gente. Meu Deus. Tem gosto esse negócio aí? Ah, não sei. Acho que se colocar muito deve ter gosto, né? É. Quem aí conhece corante? Eu não entendo muito, gente. Mas é corante de comida. Ele é de comer mesmo. Então, mal não vai fazer. Vai dar uma dor de barriga na Vandinha, será? Aí ela vai ficar pra boca a gente. Tá brava. Ela já é brava, né? É. Ó, vamos derrubar aqui, filha. Essa bandinha mal-humorada. Meu Deus, eu não quero nem imaginar. Ó, vamos lá, agora. Vou colocar aqui na parte branca. Olha, filha. Olha, gente. Olha, não coloca a mão, não coloca a mão, Dora. Ai, meu Deus, tô com medo da Isadora. Ficando... Não, 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 não. A Isadora já quer que o Garfinho come, Isadora. Gente, eu vou comer. Olha só, tá ficando bonito, né, gente? Gente, olha. Olha que brilhoso. Ficou um azul petróleo, parece, né? Ah, é verdade. Às vezes muda um pouco na câmera, pessoal. Aqui tá um cinza escuro. É. Mas talvez na câmera... Não, 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 Dora. Ó, a Isadora já quer que dá uma garfada já, né, Isadorinha? Gente, a Isadora é muito comilona. Ó, eu acho que deu certo. Ficou um bolo bem bonito aqui. Não, ficou bonito. Cinzinha. Ó, e tá gostoso. Porque eleito quando assado é bom, né? É bom. É bom. Ó, ó, ó o dedinho. Tem um bordeidinho no pão. Ó o dedinho nervoso. Olha só, gente. Olha. Ficou legal, hein? Agora eu acho que a gente... Vamos colocar isso aqui, ó. Vamos, vamos colocar. Um zelinho, se você quer ver, filha. Eu quero balançar, né, Isadorinha? Vamos lá. Eu vou até até uma baixa a Isadorinha colocar. Ou ela vai colocar na boca, não sei. Tris, e dá um, filha. Vai lá, vamos ver. Acho que isso não vai estourar. Hum, tô achando que vai estourar, gente. Vai lá. Vou pegar uma tesoura. Pega uma tesoura aí, uma faquinha, que já consegue abrir. Meu Deus, guarda essa faca, ela é muito grande. Essa é muito grande, gente. Ixi, pega que eu tô com... Tô sempre com a pequena. Fechou. Nossa, essa faca aqui é... É afiada, gente. Dá até medo de mexer nela. É afiada, hein? Crianças não estão mexendo com a faca, hein? Se tiver criança assistindo, não mexa com a faca. Sempre pede com a dor, tá? Agora, será que eu já coloco assim? Ah, coloca, coloca, coloca. Joga aqui, se cair pra fora, a gente... Ah, olha que lindo. Ah, meu Deus, tá caindo tudo pra fora. Olha aqui, não, gente, cai um pouquinho pra fora. Ó, umas bolinhas aqui, umas bolinhas. Ó, uma estrelinha. Deixa eu mostrar pra vocês, Adora. Olha, filha. Olha a estrela. Olha a estrela. Gostou? Ela gostou, hein? Vamos colocar lá? Vamos. Apesar que se cair pra fora, eu vou mexer aqui mesmo. Deixa eu. Tem massa de estrela. Ó, gente. Tá ficando bonito. Olha. Olha só. Ah, vai gostar. Adora que é por um... Que duro. Ou a boca do rosto. Ai, que beijinha, Adora. Ai, que bola gostosa, hein? Agora, calma. Ó, ó, gente. É que eu quero assim. É a colherinha. Agora, você vai ver que é pra mamãe. Isso é pra Vandinha. Vandinha. Você quer comer com a Vandinha? Cadê a Vandinha? Chama a Vandinha. 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 Oi. Cadê a Vandinha? Onde tá a Vandinha? Cadê? Eu sei. Vamos ver. Ó, vamos escrever com a caneta? Vamos. Ah, essa daqui, ó, nunca vi ser usada, pessoal. Vai ser uma experiência nova. Vamos ver. O que a gente vai escrever? Um W ou escreve Vandinha? Opa, mulher. Ai, eu não sei se tem um espaço no polo pra escrever Vandinha. Gente, Vandinha é grande, não. É, faz um Wzinho, né? Calma, Adora. Ó, cuida desse aqui pra mamãe. Cuida do W aqui, tá? Ai, gente. Não, gente, ela fica muito afeta, hein? Olha lá. Ela fica ansiosa. Esse W não é de comer. Eu quero ele comer. Tá aberto. Deixa a mamãe testar. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu abrir. Conseguiu? Consegui. Já tem o biquinho furadinho. Então vai lá. Eu posso testar em algum lugar aqui antes? Vamos testar na colher? Vai. A Isadora não consegue só testar nada. Ó, Adora. Vamos ver se fica legal, Adora. Tem que esperar sair, ó. Ah, fica assim, ó. Olha que legal, ó. Pode ser um W. Um E. Um 3. A Isadora já colocou a colher ali, ó. Ai, Isadora Cacaca. Cacaca, Isadora. Tira a colher. Como que eu vou desenhar ela? Vem aqui no colo da mamãe. Vai no colo. Está difícil aqui segurar ela, gente. Ela tá fazendo puxar. Você acha que eu sou destra aqui, ó. Vamos ver aqui o que eu vou escrever. Aí, depois eu vou fazer um coração. Será que o meu dia gosta de coração, gente? Boa pergunta. Não sei, né? Se for preto. É, eu acho que sendo preto, né? Olha lá. Vou fazer um coração aqui, ó. Deixa eu me preparar. Tem que sair, ó. Aqui, ó. O E. Ele tá desmontando. Olha. Olha, deu certo? Deu certo, gente. Aê. Agora eu vou fazer um W. Então, aqui, ó. Faz um W. Eu queria fazer um W em um lugar mais branquinho. Não sei se vai aparecer tanto, né? É, desse lado aqui. Aqui tem lugar branco ainda, mas... É, mas vai ficar meio descentralizado. Vou fazer aqui, ó. É, cair pra baixo. Ó, gente. Ficou um W de Vandinha, ó. Então, ó. Coração, W de Vandinha, que tá uma estrela. Já que o bolo é de estrela, né? Estrela eu vou ter menos habilidade. Você vai fazer estrela? Amarrando, né, gente? Será que tá ficando legal, Isadora? Carinha dela. E falou aqui, minha estrela. Ai. Ó, será que fica bom, né? Ai, eu gostei desse negócio. Gente, olha aqui. Eu vou querer fazer um bolo branco, alguma coisa branca, para escrever com essa caneta. Ah, tem que fazer. Ou a gente pode fazer um bolo... Vai dar um contraste bom, né? O que você acha se a gente comprar uma caneta colorida dessa e fazer um bolo pra Enid? Boa. Aí vai ficar bem marcado. Aí ela vai gostar, hein? Deixa eu fechar aqui. Agora? E agora eu acho que tá bom já. O que vocês acham? Ai, vamos colocar esse W aqui, assim, ó. Tchá. Pra decorar? Pode ser, né? Ó, tive uma ideia. Será que tem palito, essas coisas, pra ficar um nábia? Então, eu peguei esse negócio aqui pra duvidar. E eu não sei, a gente não tem aqueles palitinhos de comer japonês, será? Hum, acho que não tem mais. Acho que não. Ai, a gente tem uns canadinho de flamingo, gente. Canadinho de flamingo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Olha, a gente tá sem essas estrelinhas aqui. Vamos decorar com essas estrelinhas? Isso, ó. Dá pra pôr nela qualquer coisa, né? Ai, olha que lindo isso daqui. Olha, é bonito, hein? É roxinho atrás, mas é bem pouquinho. É, qualquer coisa pra colar o W na estrelinha, ó. Cola o W na estrelinha e já fica... Vamos fazer aqui, daí fica mais personalizado a voidinha, né? É. Senta aqui, Isadora. A Isadora tá louca pra pegar. Pega, pega, pega. Olha, a outra face. Ixi, não sei se tá grudando muito. Vamos tentar. Dejé. Dejé. Você gostou, Isadora? Mostra, pessoal. Ela quer mostrar, ó. A gente vai grudar aqui. Olha, que legal. E a mamãe vai colar aqui, ó. Olha que bonito. Toma aí, que tamanho. Ó, tá bonito? Ó, ficou bom, hein? Quer ir comigo? Vem comigo. Cuida dela aí, mamãe. Senão ela... Uh! Ela quer comer, gente. A Isadora é dessas. Ela é comelona. Ó, vamos colocar aqui. Cadê? Vai lá. Pode ser aqui, que tem um W ali e um W aqui, ó. Pode ser. Olha, gente! E aí, que fez a história, gente? Deu certo, hein? Aê! Ficou legal, hein? Deixa eu mostrar. Olha, não pode derrubar. Ai, meu Deus. Pode deixar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Consigo mostrar. Tcharam! Vamos botar a Isadora junto com o bolo, né? Aê! E aí, comemora a Isadora. E aí, e aí, e aí, e aí. Ela quer comer. E aí, e aí, eu quero comer. Agora cadê a Vandinha pra vir atrás? Vamos chamar a Vandinha? Vamos. O que que você acha? Vamos chamar a Vandinha? Vandinha! Vandinha! Vamos ir pra sala? Que ela geralmente... Ó, pessoal. Vandinha, eu acho que é com o Milona igual a Isadora. Porque geralmente ela aparece, né? Ela sempre aparece, né? Aquela vez ela apareceu na festa, né? É. Ela apareceu pra pegar... Quando tem coisa preta e branca assim, sempre aparece, né? Vandinha! 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 Deixa eu virar aqui pra falar com vocês, todo mundo junto. Pessoal, nós estamos aqui todos vestidos de preto. O bolo aqui tá bem pretinho. Tem W. Bonito. Tem tudo escrito em preto. Preto e branco também, porque tem as estrelinhas, as bolinhas, né, Isadora? É. E não sei, o que a gente pode fazer pra tentar atrair a Vandinha de uma vez? Eu não sei. E agora? Será que a gente veste alguém assim, bem, bem, bem caracterizado assim de Vandinha? Quem? A Isadora? Quem? Quem, Isadora? Quem, Isadora? O bolo? Quero ver todo mundo escrevendo aí nos comentários. O que vocês acham se a gente vestir o papai de Vandinha? O papai? Maquiagem, peruca e tudo. Meu Deus! Eu aposto que a Vandinha vai rir. Ah, e ó. Eu acho que a gente consegue fazer a Vandinha rir, hein? Se eu pareço a Vandinha, eu levo o jeito pra Vandinha. Olha, pessoal, escrevam aí nos comentários se vocês querem que o papai se vista de Vandinha e se vocês acham que ela vai dar risada do papai, hein? Ai, meu Deus! Vamos lá, eu quero todo mundo escrevendo. Tchau, 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 tchau.